Agora olha isso aqui, uma criança de um ano e três meses. Morreu depois que caiu de uma varanda numa casa em Eloy Mendes, no sul de Minas. Essa criança aí, ó. Lavínia Calício de Oliveira. Ela caiu de uma altura de cerca de três metros. Sofreu traumatismo crâniano. Ela foi levada para Santa Casa, na cidade de Eloy Mendes. E em seguida foi transferida para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas. Poucas horas depois, a menina não resistiu. A polícia civil vai abrir um inquérito para investigar o caso. Quem vai trazer todos os detalhes dessa história é o nosso repórter, Matheus Monteiro. Balança aí. A notícia que eu venho trazer agora é uma notícia triste, mas que, infelizmente, nós temos que passar. Nós temos que informar a população. Isso aconteceu em Eloy Mendes, aqui no sul de Minas. Essa criança, que nós temos a foto aí, a Lavínia Calício Oliveira, de apenas um ano e três meses, essa menininha linda, ela perdeu a vida de maneira trágica no último fim de semana. Ela teria caído de uma altura de aproximadamente três metros. A criança teve traumatismo crâniano. Pelo que foi apurado pela nossa produção, isso teria acontecido nesta casa aí, que aparece nas imagens, onde a criança vivia com os pais. A Lavínia estaria em casa apenas com a mãe, quando, em um momento de descuido dessa mãe, ela teria se aproximado da sacada do quarto onde estavam e caído. A criança chegou a ser atendida na Santa Casa de Eloy Mendes. Ela chegou lá em estado grave e, por conta disso, teve que ser transferida para o hospital Alzira Velano, em Alfenas, onde não resistiu e morreu. Um boletim de ocorrência foi registrado na Santa Casa de Eloy Mendes por funcionários do hospital, eles que chamaram a polícia, assim que foram informados da morte da criança, assim que essa morte foi confirmada. Os pais da Lavínia não foram encontrados pela polícia militar. O caso foi registrado e é tratado como um acidente doméstico. No entanto, a polícia civil vai abrir um inquérito para investigar como tudo isso aconteceu. Infelizmente, um caso triste neste final de semana acontecido aqui no sul de Minas. Matheus Monteiro para o Balanço Geral.